Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Baianinho de Mauá versus Cobrinha, aqui em Vila Rica, Mato Grosso. 5 de fevereiro de 2017, quem chegar a 10 partidas primeiro, leva pra casa, 3 mil reais. Jogo bastante acirrado, jogo bastante técnico. Nesse momento, 4 pro Cobrinha, 3 pro Baianinho de Mauá. O jogo deles sempre é muito disputado, viu pessoal? Ótima bola de Baianinho. Ótima bola de Saúde. Colada do Baianinho de Mauá e vai vencer mais uma partida em cima do Cobrinha. E o pessoal aplaude o mais forte do Brasil.